Pô, mano, maneiro então. Você é formado em arte marcial, é isso? Uhum. Será que tem como você gravar um golpe aqui pra mim? Uma coisa bem rápida? Não, não. Tranquilo, tranquilo. Sim. Vai! Pode fazer. Ué, não viu? Não, cara, não vi. Presta atenção. Não, não. Tranquilo, tranquilo então. Tá aí, cara. Você vai fazer ou não vai? Pô, mano, mas fiz duas vezes aqui pra tudo, não viu? Tirei meu casaco, botei o casaco. Tá, mano, mas o que isso aí tem a ver com arte marcial? Tinha casaco! Tinha casaco! Tinha casaco! Especial Artes Marciais. Dia 22, a partir de 6 da tarde, no Megapix.